Oi, você é aquela pessoa que com certeza já usou alguma peça em prata e ela escureceu, ou seja, um brinco, anel, um colar, cera e ela ficou preta e escura. Eu quero falar para vocês que isso aí aqui é um processo químico da prata. Ela é um metal que ela reage a gases, sobretudo o enxofre. O oxigênio também é outro elemento químico que acaba escurecendo a prata, mas quando ela reage com esses gases, com esse enxofre, ela forma uma camada superior a ela que chama-se sulfeto de prata. O sulfeto de prata ele é escuro, então nem sempre essa escuridão, quando a prata empreteja, está relacionado com a pessoa que usa. É claro que a forma de você cuidar da sua joia influencia muito. Há pessoas que transpiram demais, que tem ácido úrico alto, então isso aí, quando juntado os elementos, o ácido úrico com o oxigênio, mas o enxofre que tem no nosso ambiente, que a gente sabe disso, né? Que isso desde uma queima de combustível de carro, até mesmo a criação, né? A respiração, os gases que são transformados, então isso tudo que está girando aqui no nosso universo contribui para que cria essa reação e escureça a prata. Mas lembrando que evitar produtos químicos, às vezes um bronzeador, um produto, um protetor solar, alguma maquiagem, isso aí pode estar acabando reagindo com a sua prata e deixando ela, obviamente, mais escura. Então nós vamos aqui, continuando esse assunto, dar dicas de como você cuidar dessa sua prata, de como limpar, de como acondicionar, mas saiba que isso é um processo natural. E a prata, quanto mais você usa, quanto mais ela está em contato com água, com o fato, é lógico que tem que tomar cuidado com alguns produtos químicos, tá gente? Mas quanto mais limpinha ela tiver, você vai te removendo essa camada desse sufeto de prata e ela vai sempre ficando branquinha. Existem várias formas de fazer isso, que depois nós vamos dando a dica aqui para vocês. Vale a pena ficar de olho e aprender a usar esse metal que é nobre, é um metal que te ilumina, eu acho maravilhoso, eu acho super descolado, jovial, combina com tudo. Então fica de olho nas nossas dicas, que a gente cada dia vai passar um detalhezinho para vocês importante sobre essas peças. E aprenda a usar prata, use prata, que vale muito a pena, o custo-benefício é sensacional.